Boa tarde, Josué, a Lucrécia está? Não, ela não está, mas mesmo que ela estivesse, eu não acredito que seja um bom momento de receber visitas, perdão. O que faz aqui esse bastardo cretino? O bastardo veio ver a Lucrécia, mas já me disseram que não está. Deixe ela em paz. Eu não quero que você nem o infeliz do seu irmão se aproximem da minha filha. Perdão, mas não pode me proibir de nada. A Lucrécia é minha irmã e vou vê-la quantas vezes eu quiser. A Lucrécia não é nada sua. Que fique claro. Rosário, por favor, fique calma. Não me diga o que eu tenho que fazer. Eu entendo perfeitamente que esteja com muito ódio, porque descobriu um filho do seu marido. Um bastardo? Não, mas mesmo que não aceitem, a Lucrécia é minha irmã. Eu já falei que a Lucrécia não é nada sua. Rosário, faça o favor de calar essa boca. Não, não se preocupe, porque o que a sua esposa diz não me afeta. Não é porque ela se nega a aceitar que eu vou deixar de ser o que sou. Meio irmão da Lucrécia e também do César. Não se atreva a falar no meu filho, porque se você não se lembra, seu irmão matou. Não, Juliano não fez nada. Claro que fez. Não, se ele se afogou no rio, não foi por culpa dele. Foi culpa dele, sim. Ele mesmo admitiu que a ideia de atravessar o rio foi dele. Não foi. O único culpado do que aconteceu fui eu! E pecado eres tu, sempre te amei. Fui eu! Quem o obrigou a subir no tronco! Fui eu quem lhe disse que se não se atrevesse a atravessar o rio, seriam maricas! O César era meu irmão. Era meu irmão! E morreu por minha culpa. Sou minha. Isso é mentira! Quer justificar o seu irmão para nos enganar? Não. Eu estou dizendo a verdade. Eu sou o culpado pelo César ter morrido! Isso não. Isso não é verdade. Isso não é verdade! Isso não é verdade! Não é verdade! Não é verdade! Não é! O que você acabou de dizer é verdade. É. Infelizmente, é verdade. É uma coisa que eu tive que carregar a vida inteira. Não se atormente. O que aconteceu com o César foi um acidente do qual ninguém é culpado. Pode ser. Mas eu deixei que todo mundo jogasse a culpa no Juliano. Eu fiquei calado. E por isso o chamam de diabo. Porque eu nunca abri a boca. Todos cometemos erros. Você era um menino. Não podia saber o que ia provocar. Há muito tempo deixei de ser um menino. E essa é a primeira vez que eu me atrevo a confessar isso. Pobre criança. O que teve que carregar? O senhor acha que isso vai modificar a opinião que a Rosário tem do Juliano? Não. O ressentimento que ela tem por esse rapaz é mais forte do que qualquer argumento. Josué? O que houve? Nada. Me sinto melhor do que nunca. O que houve? Oçao é solo. Não pode ser. Amém. Corre, filhinho. Amém. Meu menino lindo. Meu filhinho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Ai. Como seria Se em dia a lua Se encontrasse de vez Qual sou